Agora uma outra pergunta também sobre o processo. A gente sabe mesmo, a gente sabe de verdade que é um processo longo o processo de impeachment. A gente já tá aí caminhando pra setembro. Como seria? Ainda dá tempo? Dá tempo e pra mim o impeachment do Bolsonaro seria muito mais parecido com o do Collor que da Dilma. Por quê? A Dilma ainda teve boa resistência que foi todos os partidos de esquerda, praticamente nenhum votou impeachment, com exceção de alguns deputados do PDT, do PSB e setores da opinião pública que eram contra, da imprensa e etc. Com o Bolsonaro, ao fim e ao cabo ele tem uns 30 votos de bolsonaristas mesmo. O resto é o Centrão que tá com ele por ocasião, mas que quanto mais tempo chega perto da eleição, mais o Centrão vai pro Lula e larga o Bolsonaro. Então, pra mim, tem tempo pra fazer, porque não é nem próximo de impeachment da Dilma, que demoraria tanto tempo quanto dela. Não vai ter a mesma obstrução, não vai ter a mesma resistência, nem na época do impeachment da Dilma, o Supremo jogou a favor da Dilma, mandando a votação da admissibilidade pro Senado. Que qual que é o rito comum, que foi o rito do Collor? Vota a Câmara, a Câmara votou, afastou o presidente, vota o Senado, condena. Aí, o que o Supremo mudou pra Dilma? Vota a Câmara, a Câmara não afasta o presidente, vota o Senado, o Senado afasta o presidente. Aí, em outra votação, o Senado condena o presidente e ele é afastado definitivamente. Então, se ainda teve essa mão amiga ali do juiz e a parte da imprensa e uma bancada de seus 120, 150 deputados que trabalharam pra barrar, que o Bolsonaro não vai ter. Então, pra mim, é mais rápido do que o impeachment da Dilma, tem tempo de fazer. E se a gente puder tirar um dia de mandato do Bolsonaro, já é um ganho pro país, né, Valença? Entendi. Então, nesse momento, o que precisaria? O dia 12 ter uma manifestação, de fato, grande. E o próximo passo seria convencer... O presidente da Câmara... A aceitar uma denúncia. Eu perdi todas as relatorias que eu tinha de plenário, porque me opus ao Arthur Lira na presidência da Câmara. Então, se tem um desafeto dele na Câmara, sou eu. Mas, do que eu conheço ele, teve uma manifestação grande. No outro dia, eu chego e ele tá tipo... Você ganhou, né? Vou pôr essa merda, foda-se o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida de que ele tá no outro dia, tá no outro barco. Porque da mesma maneira que ele e o Ciro Nogueira, eram aliados da Dilma e do Lula. E agora estão com o Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro ficou impopular. Eu vou falar, meu amigo, o mesmo espaço que eu tenho no governo Bolsonaro, eu vou ter com o governo Mourão, sem a encheção de saco da popularidade. Então... Eu vou ter com o governo Mourão, sem a encheção de saco da Câmara, sem a encheção de saco da Câmara, sem a encheção de saco da Câmara. Eu vou ter com o governo Mourão, sem a encheção de saco da Câmara.